Fala meus queridos, estamos aqui mais um dia na Aquarium Monster Shop para fazer um tour dos aquários plantados. Tem muito aquário plantado, tem um cara feio aqui, mas tem um monte de aquário plantado para lá. Muito aquário de aquapaisagismo, tem até um aquário aqui que não é um plantadão, mas é interessante. Vou até mostrar ele como bônus aí para vocês. É o seguinte, eu estou aqui com o Diegão, olha aqui, Diego Pérez, que é aquapaisagista inclusive, né Diego? Você tem um Instagram lá que posta os seus trabalhos, né? Os artes que você faz, né? Mostra alguma coisinha lá. Inclusive, a maioria desses aquários que você montou aqui, na verdade eu ia falar, a maioria desses aquários foi você que montou aqui, mas eu já fui entregando já o... Uma parte que fui eu que montei, ou eu montei em conjunto com o Cleber Sá. Clebão, inclusive, grande abraço para o Clebão da Pocket River. Tamo junto, Cleber, estou te esperando aqui, um dia a gente se encontra aqui na Aquarium Monster Shop. E é o seguinte, a gente vai fazer um tour aqui pelos aquários plantados. Enfim, vamos deixar de enrolação, vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando muito aqui na frente do vídeo, né? No início do vídeo. Vamos partir para o que interessa, que é mostrar os aquários para vocês. Então, galera, é o seguinte, vamos lá, vamos começar daqui para lá. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Aqui, eu não quero mostrar tanto esse aquário aqui, porque ele tem muitos detalhes, né Diego? Muitos detalhes mesmo. Um dos mais interessantes de todos é que esse aquário não tem cânister e também não tem hang-on. É um aquário plantadão com sump, olha ali. Ali está o retorno do sump e ali está a bota de captação. E tem várias plantas aqui, a maioria dessas plantas são plantas de baixa demanda, né Diego? Sim, na verdade aqui a gente quis fazer um plantado mais simples, por assim dizer, com o tipo de plantas. Para mostrar também um pouco diferente daquele aquário que você está mais acostumado a ver na internet, com bastante rotal, com bastante carpete. Então, foi algo um pouco mais para o natural, talvez para um fundo de rio de fato. Entendi. Daí tem o nome dele, o Riverbed. Sim, é bacana. Os aquários todos, eles têm nome? Todos eles têm nome. Olha que maneiro, cara. Eu não sabia disso. É até interessante saber que eu vou colocar o nome dos aquários aqui na tela para o pessoal. Mas só para matar a curiosidade da galera, é o maior plantado que tem, né? Sim, no momento é o maior plantado que a gente tem e é focado em plantado, né? Sim, sim. Mas é o maior que a gente tem na loja. Ele tem 1,40m por 50 por 50. É, assim, é bem alto também, né? Para ser um plantado é bem alto. Ele está sendo tocado por o McHearles, né? Isso, é McHearles de... É uma série A2. Série A2. De 1,20. Ela não é tão potente quanto as outras que a gente ainda vai mostrar, né? Sim, ela foi escolhida na verdade de propósito para criar um ambiente um pouco mais sombreado, para os animais ficarem até mais à vontade. Sim, e assim, em animais aqui tem muitos detalhes, é por isso que eu quero fazer um vídeo exclusivo para esse aquário aqui, para contar os detalhes, principalmente sobre essa questão de ser um plantado com o Samp. Normalmente as pessoas falam que, ah, plantado com o Samp não dá certo. Bem, pelo que eu estou vendo aqui, esse daqui está dando certo. Foi uma das intenções para tirar esse mito do plantado, do Samp, show de bola, né? Enfim, vamos deixar esse daqui para uma outra oportunidade, um outro vídeo. A pessoa vai ficar até chateado comigo, né? Mas vai valer a pena. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado desse cara aqui. Vamos lá, vamos aqui já para dois aquários que têm as mesmas medidas, né? Sim, aqui no centro, na verdade, a gente tem quatro cubinhos, de 30 a 30 a 30. E a proposta foi trazer uma montagem diferente um pouco de cada um deles. De cada um, né? Montagem tanto de layout, plantas, né? Isso, exatamente. E fauna também. Fauna também. Esse aquarinho é um aquário mais voltado para uma inspiração como se fosse um iwagume. Daí vem o nome dele, que é quase um iwagume. Ele tem uma fauna de bayacu, não. Olha só que bacana. Esse bayacu é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Inclusive, vocês estão vendo aqui o tamanho máximo já dele, tá? Ele não cresce mais do que isso. Ele fica desse tamanho. E que peixinho é esse aqui, cara? Cara, esse é um guraminho, um guraminho samurai. É? Estou tentando focar o foco. Olha aí, que bichinho também diferente. Ele lembra um pouco o nosso peixe folha, né? Sim. Olha aí, que maneiro. Mas no formato de gurami. É, esse é asiático. É tipo um tricogaste folha. E tá aí. Só tem ele e os bayacus aqui dentro, né? Exatamente. Olha que maneiro. E aí tá a ideia das plantas mais baixas, né? Por isso que é quase um iwagume por conta daquelas plantas lá atrás, né? Na verdade, o iwagume é um aquário feito só de rochas. Aí tem regras de número de rochas. Ah. Tem o tipo de planta que geralmente é mais fácil. Então é mais complexo do que a gente imagina. Mas geralmente o pessoal chama de iwagume e os aquários que são praticamente compostos só por rochas. Entendi. E essas rochas aqui são seriú. Essas são seriú. Pelo visto aqui na loja vocês gostam de seriú, né? Tem alguns aquários, alguns muitos aquários com seriú. Ah, a gente precisa depois até renovar algumas coisas com layout diferentes. Bacana. Algo que eu já quero falar de cara aqui no vídeo é o seguinte. Todos os aquários têm uma fina camada aqui na frente. E aí às vezes a gente não vê isso. Os aquários mais convencionais. E tem um motivo, né? Sim. Na verdade, quanto mais baixa for a camada frontal do seu aquário, melhor você consegue trabalhar a profundidade. Então você consegue ter uma perspectiva melhor para a sua visualização do seu aquário. E também tem a questão de você liberar mais o visor, né? Exatamente. O aquário, o visor do aquário ele fica mais livre. Diferente, por exemplo, aqui no aquário das arraias, a gente já tem umas áreas, obviamente por conta das arraias remexerem muito aqui, né? Que tem uma camada mais espessa de substrato na frente. Isso porque a questão de liberar mais o visor, a gente perde essa área de visão aqui do aquário. Tendo só esse restante. E aqui a gente já tem a visão praticamente toda, né? Perde o quê? Tem um centímetro aqui. Tem meio centímetro. Meio centímetro, olha aí. De camada de substrato. Então fica até a dica aí para a galera. E para vocês terem uma noção do que ele acabou de falar de profundidade, olha o tamanho do morro que faz aqui, mano, que é atrás. Que maneiro. As plantas aqui que você está usando, quais são? Cara, tem Leucarys párvula, tem Eriocallum vietnã ali atrás. Lá atrás. Isso. E tem um pouquinho de Marcellane gustifolia na frente. Show de bola. Fora um restinho de músico flame. Beleza. Está sendo tocado por um Tidal. Esse é o Tidal 35. Tidal 35. 35. Que é o menorzinho, eu acho. Exatamente. O menorzinho. Olha que bacana. Fazendo uma circulação boa de água aí no aquário. Que riros, né? Que riros WRGB 2 Pro. É tipo... Tipo não. É a melhor que a gente tem no momento aqui no mercado, né? Para plantado, eu creio que sim. É bacana que vocês colocaram todas elas suspensas, né? Todas estão penduradas. É, a gente na verdade quis deixar o sustenso justamente para poder liberar a parte de cima do aquário também para visualização. Show, bacana, cara. Ficou muito bom mesmo. E aí tem um móvelzinho aqui. Aqui embaixo tem só o cilindro, né? Aí embaixo tem, na verdade, a parte de cilindro, rede, se precisar, esse tipo de coisa. Bacana. Vamos lá, vamos partir para esse daqui do lado, que é a mesma medida, né? Sim, esse daí é um cubinho também de 30, 30, 30. A ideia dele já é diferente do outro. Ainda assim que seja uma montagem simples. Essa montagem foi mexida recentemente, por isso que ela também não está tão densa. Mas a gente substituiu as plantas do plano de trás. Entendi. Então a gente mudou para ficar uma coisa mais voltada para um pedaço realmente de raiz na natureza. Entendi. Então a ideia da parte de trás é ter essa altura de planta mesmo ou vai ficar mais alta? Ela vai subir um pouco, mas também não vai ficar tão alta como era antes, que tinha um paredão de plantas. Ah, entendi. Perfeito. Tem uma raiz bem bacana aqui e esse já é tocado por cânister. Esse é um mini cânister da Sun Tsun. Da Sun Tsun. Olha aqui que maneiro. Vou abrir aqui o móvel para vocês verem. Aqui basicamente fica o cilindro e o mini cânister ali do ladinho dele. Aí tem uma régua ali com o temporizador. E a portinha só de empurrar que ela já abre. Aqui mais um mini gorami. Esse também é um gorami samurai. Enfim, ele no momento é a única fauna desse aquário. Sim. Porque a gente está esperando para colocar um outro animal que a gente está terminando de quarentena. Ah, entendi. E que rochas são essas daqui? Essa já é uma honeycomb. Choro de bola. De plantas aqui. Eu estou vendo a anubia aqui. Que anubia é essa? Isso. Tem a anubiana, tem um pouquinho de calitriche, tem microsorum windelove, tem ludivígia grandulosa, alguns mosguinhos e tem também equinodoros tereos. A equinodoros é a de trás? A de trás, exatamente. Também tem algumas criptos. Criptocorines? Isso. Parva não, né? Não, essa é uma criptocorine winded tropica. Eu estou aprendendo os nomes. Aí eu vou arriscando. Vou chutando até acertar. Vamos lá, aqui mais um. Lembrando que eu não falei da luminária porque são todas a mesma... Mesmo modelo, vamos dizer. A única coisa que muda é o tamanho de acordo com o tamanho do aquário, né? Exatamente. Maravilha. Aqui nós temos mais outro, mesma medida. Essa é uma montagem recente no cubinho. Essa daqui foi para a gente trabalhar com um material relativamente novo que chegou, que é a Dragon Wood. Hum, a da Plant Pro? Isso. Maravilha, cara. Olha só que legal. A gente tem a Dragon Wood da Plant Pro. É um aquário que ainda está no seu processo de ciclagem. Ainda está terminando de perder esse tanino. Por isso que a água não está tão cristalina. Sim, sim. Mas a gente também trabalhou com as roxinhas da Plant Pro, que é o meu Zay Stone. Ela parece uma rocha vulcânica, né? Exatamente. Ela é um pouco porosa. Bem diferenciada. É um pouco áspera também, né? Muito legal. É diferente. Que a gente ainda, tanto como está ciclando, eu ainda nem terminei a parte de detalhamento. Ainda vou entrar com cascalinho. E está estudando também, né? Os produtos novos que eles estão trazendo. Exatamente. Muito bacana, né? Essa Dragon Wood não é, assim, uma novidade no mercado. Exclusividade eu acho que hoje é, né, cara? Não. A gente tem dois fornecedores atualmente. Dois fornecedores. Tem a Plant Pro e tem mais um. Ah, entendi. Mas ficou um tempo sumido até, né, cara? Na verdade, ela começou a chegar mais frequentemente no Brasil recentemente. É porque ela está ficando mais popular, né? Exatamente. Entendi. Ela era bem conhecida lá fora. E hoje em dia a gente está começando a ter acesso a ela no Brasil. E, cara, é um baita do material. Eu tenho uma teoria, né, de que de repente elas começaram a ficar mais popular por conta da Dragonstone. Será que tem alguma coisa a ver? Elas têm aparência muito similar. Aparece bastante, né? Tem bastante pessoas que, na verdade, até já chegaram a confundir visualmente quando você olhava bem rapidamente. Mas, sim, é uma possibilidade de você trabalhar com madeira e ainda tendo um visual similar ao da rocha da Dragonstone. Da Dragonstone. Bacana. De planta tem aqui hidrocotil, né? Tem hidrocotil tripartita. Tem também algumas eleucárias párvulas. Ali é a Ludwig? Ali é uma alternantera reinec mini. Quase que acertei. Chegou perto. Quase nada a ver. Enfim, vamos lá. Tem a Nubia Petit. Tem alguns musgos. Tem bucefalandras. Tem ali atrás, no plano traseiro, Mirio Filmes, Pichas Guiana. Olha aí. Que bacana. Esse canister aqui é um canister da Sun Sun também. Exatamente. Igual o... Igual o anterior. Beleza. Canisterzinho da Sun Sun. Vamos partir para o outro porque, cara, a gente começou agora e já tem 10 minutos de vídeo quase aqui. Mas vamos lá. Aqui, cara, esse aqui é muito, muito chum. Olha aqui, olhando assim, pertinho, parece que você está em uma floresta, né, mano? Olha que legal. Parece um caminho de uma floresta. Olha a ideia, a noção de profundidade, né? Que ele passa para a gente. Parece até que é um aquário maior. Muito show de bola. Esse aquário, inclusive, ele foi feito, na verdade, por um colaborador nosso, o Felipe. Ah, legal. O Felipe que não gosta de aparecer em vídeos, né? O Felipe é um pouco tímido. Mas é um rapaz que tem um talento absurdo. Você pode ver que ele usou as madeiras bem selecionadinhas. Com tamanhos levando para o fundo, cada vez mais fininhos para trazer essa profundidade. Assim, vou até ser um pouco parcial aqui. Eu gostei, cara. Gostei. De todos esses quatro aqui, eu acho que o que eu mais gostei foi esse aqui. Foi muito legal. Sim, na verdade, ele é um dos preferidos nossos. Ficou muito maneiro. Esses troncos aqui, não tem muito o que falar, né? Basicamente, são troncos mesmo. São troncos bem simples. Na verdade, são pedaços de raízes cortados e trabalhados. Vocês mesmos cortam essas raízes para poder chegar no formato que vocês querem. Exatamente. Foi pegando e montando bem de levinho até chegar no formato desejado. Show de bola. Aqui, essa é basalto, só rocha ou não? É basalto. Olha aí. É uma rocha de basalto. E essa está bem escura, né? Bonita para caramba. Sim. A gente tem algumas variedades de basalto no mercado, mas essa daqui é aquele basalto bem preto, com bastante laminação. E aqui que entra a importância também de você selecionar as peças direito, né? Exatamente. Para poder, trazendo um layout, ao invés de você colocar várias rochas, às vezes o mesmo basalto, só que com várias tonalidades diferentes, não é legal, né? O ideal é trazer mesmo um padrão. O ideal é você tentar trabalhar com rochas da mesma aparência, senão ele fica com uma cara um pouco mais artificial. Então, quanto mais similares forem suas rochas na hora da sua montagem, mais natural vai ficar seu aquário. Maravilha. Tonalidade, essas coisas. Maravilha. E aqui, nós temos o que de plantas? Aqui a gente tem nos troncos, principalmente ricardia, que é um rosguinho. A gente tem aqui também nambei moss. Aqui no cantinho? Isso, aqui. Nambei moss. Tem algumas, o gostemo rofere. Cara, essa planta é muito maneira. Esse detalhe da folha dela estriada, né? É linda. Muito maneiro. Temos bucephalandra, anubia piti. A parte traseira do aquário ali é composta pela Miriam Filmes Piches Guiana também. Olha. Lembra muito uma mini florestinha. Ah, mais rasboras, né? A gente tem aí algumas rasboras esmeraldas. Lindas, lindas. Estão ficando com uma coloração bem bonita. Sim, sim. Bem bonito. Lembrando também que essas rasboras, elas não crescem assim. Pode até crescer um pouquinho mais do que isso. Mas dificilmente passam desse tamanho. São textinhos bem pequenos mesmo. Olha que maneiro. Um canister da E-Rai. Aqui já temos um canister diferente, né? Aqui já está utilizando um canister da E-Rai. É um clássico. É um clássico, o clássico da E-Rai. Olha só como é que ele é. Ele é pequeno, né? Olha aqui. Muito bacana. É um dos melhores. É só um dos melhores canisters que a gente tem no mundo. Uma qualidade absurda. E me chama a atenção para uma coisa. Eu vi que você... Lá no primeiro que nós mostramos... Bem, no plantadão tem Samp. Aqui, Tidal. Hang-On, né? Aqui, canister. Canister da Sun Sun. Errar, hein? E ali eu vi que é Hopá. Hopá. Tem mais um Siquem. Também tem ali o outro Tidal. Cara, por quê? Ao invés de vocês não terem padronizado tudo, né? Por que vocês decidiram... Na verdade, a gente decidiu trabalhar com diferentes marcas para justamente poder experimentar os produtos e poder estar dando uma assistência ainda melhor na escolha dos produtos por vocês quando vierem aqui visitar a loja. Até mesmo para vocês testarem o produto que vocês vêm aqui na loja, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um insight. São produtos que já estão em uso com a gente há mais tempo, então a gente consegue falar do longo prazo. Que é mais importante, né? Exatamente. Não é só aquela questão do tipo, ah, vai ser bacana, vai te atender nos primeiros meses. Mas não, a gente tem aqui já mais tempo com a gente justamente para ver como ele vai se comportar na sua vida útil. Maravilha. Inclusive, eu estava conversando contigo mais cedo de uma determinada marca. Aí eu perguntei, por que você não vende essa tal marca aqui? Aí você falou, ah, cara... É, a gente está deixando algumas marcas que a gente não gosta tanto do produto em si de lado. Então, a gente pega, trabalha com outros produtos dela, mas... Pois, isso é bacana. Isso é bacana que, assim, não vai dar dor de cabeça para o cliente, vocês, e nem para vocês. Porque em um eventual defeito, o cliente vai voltar em vocês e não na empresa. Então... Na verdade, é um jeito nosso de a gente poder atender vocês com a melhor qualidade possível e, ao mesmo tempo, também garantir que a gente vai ficar sempre tranquilo. Perfeito, perfeito. Vamos dar continuidade. Tem mais aquário... Não, olha aqui. Que, inclusive, esse aquário aqui, eu também, da mesma forma do outro lá, do grandão com o Samp, eu não quero mostrar muita coisa dele aqui nesse vídeo. Mas é um aquário que tem muito detalhe. Inclusive, na fauna, então, nem se fala. Olha só esse bicho aqui, que fantástico. Isso aqui, para quem não conhece, é um glass catfish. Um bichinho maravilhoso. É um peixe, assim, traduzindo, é um peixe gato vidro. Muito bacana. Mas eu quero trazer mais detalhes desse aquário aqui mais para frente. Só que fala para a galera, para pelo menos matar a curiosidade, quais são as medidas desse aquário? Ele tem um metro por cinquenta por cinquenta. Um cinquenta por cinquenta. Então, assim, para um plantadinho também é grandinho, né? Sim, é relativamente alto também. E aqui já tem umas plantas com uma demanda de nutrientes maior comparada com a do outro. Comparada com o outro de um metro e quarenta. Tanto que está até com a WRGB aqui da Quiriros. Exato. Mano, cara, Quiriros, inclusive, Quiriros, pô, dá uma olhada nos caras aqui. E outro detalhe, a gente está vendo a iluminação aqui na loja, né? A gente apagou lá a parte do lago para não ficar interferindo aqui na filmagem. Só que na loja em si não tem iluminação. Sim, a ideia foi justamente trazer a iluminação só dos aquários. Dos aquários e das baterias. Olha que maneiro. Então, o que vocês estão vendo aqui de luz está sendo tudo ocasionado pelas Quiriros, principalmente. Olha que maneiro. Quiriros, pô. Olha os caras aqui, mano. Que isso? Vamos lá. Esse aquário aqui, muito bacana também, inclusive. Parece um quadro. Esse aquário, inclusive, é um aquário que acompanhou a gente desde o nosso antigo endereço. Ah, maravilha. A gente está finalizando ele. Ele está mantido com a gente tem quase dois anos. Maravilha. Nessa mesma montagem. Nessa mesma montagem. Que maravilha, cara. É muito bom ver isso, inclusive. Porque tem muitas pessoas que têm aquela filosofia de Ah, aquário plantado, depois de tanto tempo tem que remontar. Tipo, obrigatoriamente tem que remontar. E não é assim, né? Não necessariamente. Nós, como loja, a gente acaba tendo que remontar mais frequentemente para trazer novidade para vocês. Mas você sempre vai conseguir manter seu aquário a longo prazo. Não importa o tempo que você quiser mantê-lo. O que vai mudar são as demandas de produtos que você vai ter que utilizar. Sim, e também planejamento do aquário, né? Exatamente. Às vezes você monta o aquário de uma forma completamente louca, sem planejamento. Que a longo prazo aquilo ali vai começar. Um exemplo clássico que faz muitas pessoas desmontarem aquários plantados é o acúmulo de folhas, matéria orgânica em determinadas regiões onde a manutenção acaba não chegando. Você sempre pode facilitar a sua manutenção. O aquaísta, se a manutenção não estiver simples, ele vai acabar tendo que ir. Vai, vai. Então, muito importante pensar nesse quesito também de manter o aquário a longo prazo. De rochas, seria o também, né? Seria o, sim. De plantas. O que temos aqui de plantas? A gente tem algumas rotalas, tem algumas rotalas BSD, tem rotala índica, tem flame moss, tem algumas outras, pogostemon riofere, tem também... Olha o detalhe que essas pogostemon causam, né, no aquário. Eu gosto muito dessa planta, cara. É uma planta muito bonita, lembra bastante uma bromélia. Então, em aquários de rocha, fica com um aspecto bem natural. Esse musgo aqui é qual? Esse é o flame. Lindo, inclusive. Achei até mais bonito do que o próprio famoso musgo de java. Musgo de java, se bem trabalhado, tem sua graça também. Ah, claro. Tem o seu valor, né? Exato. Famoso musgo de vaja. Vamos lá. Mais um te dá um se quem... Oh, eu estou invertendo já. Se quem te dá o 35, certo? Justamente para mostrar que a gente também consegue tocar aquários um pouco maiores. Maiores, né? Esse é mais comprido. A gente tem 60 por 30 por 30. Interessante também que ele está na lateral. Olha que bacana. Show de bola. Aqui está o difusor de CO2 e também aqui tem um skimmer de superfície, né? Sim. Esse skimmer é de qual marca? Que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Esse skimmerzinho aqui é da Sunsun. Ah, bacana, bacana. É um skimmer com uma estrutura diferente, né? Assim, a gente está acostumado com outras estruturas de skimmer, né? Isso aqui já é mais... Um pouco diferente. Sim. Bacana. E aqui já temos de fauna algumas rasboras, né? Temos aí algumas rasboras Galaxy e algumas rasboras Maculata. Difícil de encontrar essa rara. Pô, essa rara. Essa rasbora. Essa rasbora. É rara essa rasbora, né? Na verdade era isso que eu queria dizer. E também alguns neocardinas. Sim. Inclusive, olha aquele vermelhão ali. Bonito pra caramba. Tem os blacks aqui também, ó. E, assim, todo aquário, independente do aquário, ele normalmente o dono monta pra ser admirado nos mínimos detalhes. E aqui, em aquários de neocardinas principalmente, a gente consegue observar perfeitamente isso. Porque você chega perto dos neocardinas e eles sempre estão fazendo alguma coisa. Sim. Ou tem uma femezinha que está carregando os ovos, ou tem algum neocardina comendo as algas. Essa interação que eles têm com o aquário é muito, muito bacana. É um bichinho que traz bastante interação pro seu aquário. Sim, com certeza. Agora vamos partir pro outro lado, logo. Pra finalizar já essa parte aqui. E aqui nós temos muitas raízes, né? Muitos troncos também. Isso. Esse aquário, na verdade, ele é um aquário simulando uma pequena floresta. A gente, na verdade, pra mostrar que ninguém é perfeito, você pode ver que a gente tem um pouquinho de alga nesse aquário. E acontece, é normal. É um aquário plantado, pode acontecer algum pequeno distúrbio em algum momento. Na verdade, teve um erro na mão da fertilização. Então, teve esse distúrbio e a gente está terminando de resolver ele. Sim. Em breve ele vai estar prestindo novamente. Maravilha. Mas o foco aqui foi realmente trabalhar com essas raízes simulando árvores e com plantas de menor porte na parte traseira e de maior porte na parte frontal. Então, a gente tem algumas anubias peti, tem umas outras anubias nanas, tem bucephalandra, tem higrofila pinatifida, tem bastante musgo, tem bastante leucáris, tem hidrocotaia tripartita. Tem um detalhe aqui também que esse tronco chega a sair um pouco, né? Sim. Olha aqui que legal. Tem os musgos externos também. Muito bacana, cara. Olhando aqui pelo lado, pela lateral, pra vocês terem uma noçãozinha. A ideia de elevação também. Pela frente a gente não consegue ter essa noção aqui. Olha aqui pela lateral e olha aqui na frente. Dá até pra você ver aí. Bacana. O enraizamento das plantas. Sim, sim. Olha aqui. Muito legal, né? Olha essa daqui, inclusive. Já vem até embaixo. É verdade, é verdade. Muito legal. Vamos partir para... Ah, não. Aqui faltou falar da fauna, né? Por que eu lembrei isso agora? Eu passei aqui mais cedo e vi esses otocínfos. Eles simplesmente estão arrebentando nas algas. Esse daqui, inclusive, tá barrigudo, cara. Pra eles foi bom ter o desequilíbrio. Os otocínfos estão barrigudos. Olha esse aqui, a barriga dele. Esse daqui tá vendo muito vídeo de pirarara. Olha que beleza. Pirarara wannabe. E esse é um tetro, não? É um tetro. É uma tetrinha? É um tetrinha brasileiro. Que lindo, cara. Extremamente lindo. Ele fica com uma coloração fantástica, com dourado, avermelhado. Tem a faixa preta. E o legal dele tem esse olho verde brilhante. Sim, sim. Então, assim, se alguém tá procurando algum peixinho pequeno... Diferenciado. Esse tetrinha é maravilhoso. Inclusive, esse tetra ocorre na região onde eu tô montando o meu biótopo. Rio Negro, Rio Alpés. Ele ocorre naquela região e vai rolar lá no meu aquário biótopo. Com certeza. Não vou... Cara, esse bicho não pode ficar de fora. Diferenciado do jeito que ele é. Você avisa que a gente te manda. Olha que maravilha. Vamos ali pra esse aquário. Inclusive, aqui já tem o canister da Ropar, né? Sim. Esse daqui já é um modelo diferente da Ropar. Inclusive, é o mesmo que tá sendo utilizado aqui. É um modelo novo da Ropar. Pode ser ligado sem água, porque ele puxa água sozinho. Ô, que beleza. Isso é bom. Isso é muito bom. Bem bacana. Isso é muito bom. Pra canister, isso é muito bom. Vamos lá. Muitas raízes também. Vocês gostam de raízes aqui, né, cara? Ah, a gente é suspeito. Inclusive, um estoque gigantesco de raízes. Cara, que lindo, cara. Isso daqui tá muito show de bola. Os detalhes aqui, ó. Esse aquário, novamente. Como a maior parte dos aquários de paisagismo, né? Sim. O legal é você vê-lo de frente, porém levemente abaixado. Uhum. Pra você conseguir pegar toda a perspectiva dele. E você tava falando do musgo de java não ser tão bonito. Olha aqui. Olha aqui. Tem bastante java. Olha aqui. E ele fica bem simpático, se bem podadinho. Que maravilha. Esse aquário tá muito bonito, cara. Além do musgo de java, nós temos lá atrás o quê? Aqui nesse aquário a gente tem, então, atrás um carpete de emianos micrantemóides cuba. Temos também um pouquinho de calitriche. Tem ali um iniciozinho de uma leve moita que a gente pensa em fazer pra questão dos reflexos. De rotala mexicana e de pogostemão erectus. Maravilha. Temos também eleocares párvulas em algum lugar. Temos um pouquinho de musgo nambei. Tem marcileia angustifolia no plano frontal. Tem algumas também ali do outro lado. Outras otalas mexicanas e outras pogostamos. Show de bola. De forma aqui, a gente tá trabalhando com alguns barbas peitazonas. Aqui, ó. Tem um tetrared devil infiltrado. Lindo, inclusive. É muito bonito. Maravilhoso esse peixe. E alguns Dr. Fish ou garrapanda ou garraflavata. Inclusive, é um comedor de alga muito, muito, muito fantástico. Muito bom, muito maneiro, cara. E mais siriú. Mais siriú. E mais raízes. Não podia faltar mais siriú e mais raízes. Maravilha. Vamos agora pro último, né? Pro último e tem o bônus ali que é o aquário das arras. Ih, rapaz, tem os gêmeos, né? Tem os gêmeos ali ainda. Meu Deus. Vamos lá. Esse daqui nós temos... Esse daqui eu quis fazer uma pegada um pouco mais nature. Então, é um aquário bem, que você vê, assim, mais simples. Ele é uma montagem em triângulo, com uma montagem que vai relembrar um pedaço de tronco mesmo, num rio. Então, aqui você vai ver uma variedade de plantas um pouco maior. E, ao mesmo tempo, também estão terminando de crescer depois da poda. Mas a gente vai ter anúbias. Então, rolou uma poda recentemente. Rolou, rolou. Por isso que elas estão mais baixinhas. Elas vão ficar mais altas ali atrás. Então, ele não tá no seu esplendor total. Não, não tá no seu ápice. Maravilha. Mas a gente tem anúbias, tanto a Petit quanto a Nana, tem você falando da Sintang, tem Microsorum windelove, tem Echinodorus tenelos, tem também Higrofilopinatifida, tem Ludivigia glandulosa, que é uma planta que geralmente você não vê tanto em aquário de aquapais agismo. E tá bem vermelho, é bicho? Tá quase roxo o bicho. É isso. É da Tihiros. A gente tem também Eleucaris, tanto a Siculares como a Párvula ali atrás. E tem também algumas Proserpinaca palustres, que também vão ficar bem avermelhadas. E é ali atrás, atrás das Ludivigias. Ela vai ficar com um detalhe na folha, que a folha fica toda indentadinha, bem diferente. Show de bola, cara. Mais esquema de superfície, aqui também é um cânister da roupa, né? Esse, se eu não me engano, é o cânister mais tradicional. É um cânister tradicional da roupa. Isso aí, é o tradicional cânister da roupa. Essas rochas são... Isso aí. Cara, só pra complementar mesmo, eu já sabia. E de fauna aqui, o que nós temos? Cara, no momento a gente vai ter aqui um farlovela verde. Esse é famoso, né? Famoso. Cascudinho. Bonitão, diferente pra caramba. E a gente tem também alguns Scarlet Bads aqui, que estão bem escondidinhos. Eles aparecem só de vez em quando. É. Eu, no momento, não tô vendo nenhum. E eu também tô, novamente, que nem no outro aquarinho, aguardando pra colocar uma fauninha específica aqui. Ah, bacana. Que em breve eu vou estar colocando. Bacana. Agora vamos fazer o seguinte? Vamos lá para os gêmeos, que eu já tava esquecendo dos gêmeos. Vamos lá. Olha aqui, os gêmeos. Olha que legal, cara. Medida total, mesma coisa do aquário que tá do outro lado, né? São dois cubos 50, 50, 50, que totalizam um aquário de 1 metro por 50 por 50. E aí tem tipo uma ligação, né? Isso. São aquários relativamente novos também, ainda estão terminando de crescer, de começar a pegar formato. Mas a ideia é que os dois juntos, eles formem uma paisagem única. Hum, que bacana. E com faunas bem distintas, né? Exatamente diferentes, que é justamente pela brincadeira de serem dois aquários diferentes, formando um só. Aqui nós temos. Então aqui a gente tem Tetra German Kaiser, que é um tetrinha bem pequenininho, bem diferente. É ruim até de focar no vídeo mesmo. É, bem pequenininho. E no outro a gente tem um aquarinho com betas fêmeas. Betas fêmeas, inclusive lindas betinhas. Estão bem bonitas. Foi justamente para criar um contraste bem grande das faunas. Muito legal, cara. E aí, de flora a gente tem aí alguns musgos da espécie Nubei, tem amiantos micrantemóis, micrantemóides, tem alternatera reinec, tem bucefalandra e grofila pinotfígica. Aqui, mesma coisa? Mesma coisa. Eles se comprometem. Que legal. Troncos, ciril, não pode faltar ciril, né? Raí de ciril, como sempre. Que maravilha. Agora, uma coisa que eu não perguntei. Os dois estão utilizando canisters, né? Sim. São canisters da Sunsun. São canisters da Sunsun. Maravilha. E uma coisa que eu não cheguei a perguntar. Vocês, obviamente, estão usando substrato fértil, né? Nos aquários. Qual substrato fértil vocês estão utilizando? Tem algum específico? No momento, em todos os aquários, a gente está com substrato da Pocket River. Ah, show de bola. Foi, na verdade, uma parceria com a Pocket, que está acompanhando a gente desde o início da loja. Maravilha. Inclusive, a Pocket, ela é nacional, né? É nacional. Show de bola. Maravilha, irmão. Então, ah não, para encerrar, como um bônus aqui para o pessoal, tem esse aquário, que é um aquário específico para arraias, né? É um monstruário de arraias. Sim. Onde a gente resolveu fazer um leve paisagismo externo. Sim, olha aqui. A gente tem uma montagem com plantas terrestres acopladas no tronco. Legal. É uma raiz retorcida, inclusive, né? Uma não, são várias, né? Olha, que bacana. Que riro, são duas que riros ali em cima. Isso, duas Série A. Aqui embaixo, Microsorum. Microsorum, Anubias. Quantas mais simples, já que a gente... Mais tranquilas, né? Serem mantidas. Show de bola. E as arraias são Leopold. Leopold. Né? Olha que maravilha. Ah, tem uma Rex aqui. Antes que eu me esqueça, coitado. Está no padrão, inclusive, sensacional. Está bem bonito. Bem saudável. Bonitinha. Olha aí que bacana. Então, fica até a dica para vocês aí. Um Lealtzão, ó. Subindo aqui para o aquário, para fora, né? Do aquário. Quais são as medidas desse aquário aqui? Cara, esse daqui ele tem 2 metros por 80 por 40. 2 de comprimento, 80 de largura e 40 de altura. Maravilha. E aí, também tem um detalhe aqui bacana. Escondendo as tubulações, né? Os fios. Olha que legal. É um detalhe externo também. Muito show de bola, cara. E assim, finalizamos o tour por todos os aquários plantados, do setor aqui, né? Que é dedicado aos aquários de aquapaisagismo, dos aquários plantados, da Aquarium Monster Shop. Diagão, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado a você pela visita. Em breve a gente volta com mais vídeos, né? Como eu prometi para a galera, vai ter vídeo daquele carinha específico ali. Vai ter vídeo desse cara aqui que tem Samp. Até daquele cara lá, eu já estou dando até um spoiler do que vai rolar por ele, né? A gente mexeu nesse aquário aqui hoje. Enfim, não quero falar muito desse aquário que está ficando não, mas ficou muito bacana. E também tem vídeo ainda para fazer, olha, dos jumbões. Tem muita coisa, cara, para mostrar para o pessoal aqui. Diego, redes sociais da Aquarium Monster Shop estarão aqui na descrição. É no primeiro comentário, fixado. E também... Esqueci o que eu ia falar. As redes sociais do Diego. Instagram do Diego. Para quem quiser acompanhar o trabalho do Diego na parte aí do aquapaisagismo. Beleza, meu querido? Então tamo junto. E até o próximo vídeo.